Estudantes do Colégio Constantino Fernandes, aqui em Campos, fizeram uma manifestação pedindo mais segurança. Confira a reportagem. Estudantes, professores e moradores do bairro Jockey Club fizeram uma manifestação em frente ao Colégio Estadual Constantino Fernandes. Com palavras de ordem e cartazes, eles querem mais segurança no local. Queremos segurança! Queremos segurança! Nós estamos aqui reivindicando uma questão que já vem ocorrendo há muito tempo. E nesses últimos meses a situação só vem se agravando. Quais são as questões, sobretudo? A questão principal é a violência no bairro e, sobretudo, ao redor da escola. Os nossos alunos estão vindo estudar com medo, com medo. Então, o que a gente está querendo e está pedindo? Segurança, o mínimo, para os professores, para os alunos, a comunidade. Vários alunos já foram assaltados, carros roubados ao redor da escola. Então, os nossos alunos, até os pais, estão com medo de mandar os filhos para a escola. Fruto de uma ausência do poder público, a insegurança é tanta, que se a gente parar para pensar, eu fiz uma pesquisa, em cada sala, em cada sala, três a oito alunos já foram assaltados. A violência no bairro já passou dos limites. Segundo essa estudante, o medo e a insegurança é grande. A gente precisa defender nossos direitos, porque é um direito nosso a gente ter uma segurança, uma cobertura da polícia, porque é muito perigoso a gente ir sem uma cobertura real mesmo. A reivindicação é geral. Todos querem segurança e redutores de velocidades. Os assaltos e os acidentes são frequentes aqui no bairro. Foi o caso desta moradora. Há três anos, o irmão dela foi vítima de um atropelamento exatamente em frente à instituição escolar, devido à falta de redutores de velocidade. Valdemir Wilson teve traumatismo craniano e, após o acidente, ficou com sequelas físicas e mentais. Foi só, meu irmão, como tem acontecido com várias pessoas. Tem vários moradores aqui, já foi acidentado aqui na esquina próxima. E eu estou há três anos e três meses em luta com ele. O home care fica até duas horas e o resto do dia é eu que fico. Eu trabalho na frente do colégio, vendendo doze, vendendo bar, estou sem sossego. É assaltante. É muita moto correndo, muito. Então eu não quero que ninguém sofra o que eu estou sofrendo, porque é muito triste. Está aclamado, ele não anda mais. Ele perdeu o tato com o lado esquerdo todo. Até para virar na câmara, se a gente virar ele. Tudo por conta do acidente aqui na frente. Por conta do acidente, que foi traumatismo craniano. Ele levou seis meses internado, então ele estava entre a vida e a morte. Aí eu cuidando, cuidando, graças a Deus, está bem melhor. E além desse problema, a senhora também é comerciante aqui na frente da escola, onde todo mundo reivindica mais segurança. É, e não tem segurança, não tem quebrar a moda, não tem nada. Todo dia nós passamos por essa situação de assalto, não só aqui nos arredores da escola, como em todo o bairro. Os moradores têm sido vitimados a todo instante por assaltos. Os vendedores ambulantes que estão nas proximidades da escola. Toda hora a gente fica sabendo que alguém foi assaltado. Uma grande queixa que os policiais, a delegacia fala, é que as pessoas não vão lá prestar queixa. Ano passado, no final do ano, minha filha foi assaltada, já chegando na porta de casa. A primeira coisa que eu fiz foi lá prestar queixa. Por quê? Eles dizem que se não estiver nas estatísticas, eles não colocam o policiamento naquela área que está sofrendo mais assaltos. Portanto, eu gostaria de falar com as pessoas que quando sofrerem qualquer tipo de assalto, que procurem os órgãos responsáveis, a delegacia de polícia, prestar queixa, para que a gente possa reclamar com todo direito dos nossos familiares que estão sendo abusados a todos os instantes por essa falta de segurança. Obrigado.